Olá galera, hoje vamos umas arenas, mas primeiro me deixa almoçar que ainda não comi nada hoje e tenho umas pernas de frango aqui na bague. Agora sim, vamos matar tanta galera que vou puder parar de pintar os meus machados de vermelho para acharem que sou o fodão das arenas. Olha só, o cara veio com o dog para a arena. Se eu soubesse que era permitir o ter animal de estimação na arena, eu tinha pegado meus seis gatos kkkk. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Escoop! Se inscreva no canal! Você não é tão bom assim, é um fracassado! Se inscreva no canal! Não esquece do like e se inscreva no canal!